Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o segundo episódio, mano, da segunda temporada de Midas do Ferro Velho, então já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo, que é muito importante, beleza? Se inscreve, mano, muito importante mesmo, e vamos que vamos, mano, primeiro episódio, pra quem não viu, a gente pegou um carro elétrico, um elétrico, tá ligado? Então assim, vamos montar essa poste, e vamos botar pra cair a foia, a gente achou também uma porta de um F1GT, que vale uma grana, e a gente conseguiu fazer aí 9.294 reais aí, e ainda temos algumas coisas pra ser feitas. Eu acho que esse dinheiro não dá pra montar um Taika, um aposta Taika inteira, então assim, a gente vai tentar montar o que dá, e depois a gente vai no Midas do Ferro Velho, como sempre, né, meu parceiro? Fazendo o sucata virar ouro, tá ligado? E até agora a gente não achou nosso carro pra dar início ao nosso desafio. Qual que é o desafio? É a gente conseguir montar um carro todo do Ferro Velho, meus parceiros. Eu acho que vai dar muito ruim, tá ligado? Então assim, eu conto muito com vocês. Tô pegando aqui os amortecedores, pra gente montar aqui já a última parte dos amortecedores, tudo bonitinho. Ó só pra você ver, só de amortecedor ali a gente já gastou quase mil conto. Mas tá suave, né, mano? Vamos que vamos. Vamos que vamos, que a de A amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. E fala aí, amanhã, fico mais velho amanhã. É, gente, 3.1, dia 26 de fevereiro, é, rapaz, tô ficando velho. Fazer o quê, né? Acontece, nas melhores famílias. Beleza, mano, já colocamos tudo aqui. Vou lançar aqui, ó, o Tropa de Elite. Ué, eu não botei aqui não? Como assim? O que eu tava fazendo aqui, meu parceiro? Sei não. Eu tava colocando os traseiros, e os traseiros não é. Ah, gastei dinheiro à toa. Aí sim, hein, Microsoft? Gastando dinheiro que não sabe. Bacana. Vamos colocar aqui, tá vendo? Esses gastos desnecessários, que não pode acontecer. Porque dá muito ruim, né, meu parceiro? Tem que colocar aqui cabo coaxial, tem que fazer um monte de coisa, mano. Acho que esse dinheiro não vai dar. A gente vai ter que garimpar no ferro velho mesmo, se a gente quiser montar um carro todo e fazer essa segunda temporada ficar top. Vamos colocar aqui, ó, os wishbone. Beleza. Mano, essas baterias comum, elas devem valer o olho da cara. É 1.500 cada uma, mano. Jesus, toma conta. É, mano. Sei não. Vamos tentar dar umas garimpadas aqui, mano. Pera aí. Vamos lá no ferro velho. Já estamos aqui no ferro velho. Senhor, abençoa a gente. Oi. Que isso? É um F40, né? Quanto que tá valendo? 30 mil. Tem não, viu, doido? Tem não. Financeira? Parcela? Tem cupom de desconto? Alguma coisa do tipo? Aston Martin Vintage? Um câmbio? É, mano. Tem uma porta aqui, mas eu não sei se dá recuperação. Vamos aqui, velho. Ver o que que acha. Gente, se eu estiver perdendo alguma coisa aí, vocês me dão ideia, tá? Ó, válvula do Roneg. Tampa de válvula do Roneg Papos. Deve prestar. Deve prestar. A tampa de válvula desses carros assim é muito cara, meu parceiro. É caríssima, tá ligado? Ó, vamos que vamos. Olha, retrovisor do Carreira GT. Deve valer alguma coisa. Deixa eu ver o que é mais. Não tem mais nada. Ó, o que que é isso? Um 240? Ah, não. É um Sakura GTA. Conheço, não. Conheço, não. Tô doido. Um Mustang. Tem que estar acima de 15%, rapaziada. Ó, 18% aqui. Um para-choque do DeLorean. Eu acho que o para-choque do DeLorean deve valer alguma coisa. Tenho quase certeza. Não tem nada aqui. Também não tem nada aqui. Temos um para-lama aqui do Dodge Charger. Eu vou comprar. Tem um para-choque do Toyota Supra. Eu não sei se... Esse aqui é o para-choque original, rapaziada. Vamos pegar, né? Vamos pegar porque... A gente precisa. Olha, você viu um... Nossa, mas tá 89%. Eu preciso de alguma coisa que restaura, tá ligado? Dá uma preula. O que que é isso aqui? É um Dodge, mano. Caramba, véi. Ah, não tenho dinheiro para comprar, mano. Achamos um Dodgeão todo destruído, meu parceiro. Todo destruído. Mas não tenho dinheiro para comprar. E é sacanagem. Temos um farol do Bel Air aqui, que eu acho que deve valer um dinheiro. É, galera. Tá difícil essa garimpada de hoje, viu? Nossa. Opa. Temos a porta de um DeLorean aqui. Vamos ver se faz um dinheiro, né? Oi! Achamos um para-choque do F1GT aqui. Muito importante. Muito importante. Eu achei só o para-choque. Nossa, mano. Olha a galarda aqui, mano. Toda abandonada. Quanto que está valendo? 7 mil. Esse motor dela está completado. Nossa, eu queria, viu? Mas se eu dar 7 mil nela, eu vou montar a Taycan como? Fala para mim. Vocês têm noção? Não tem como montar a Taycan, né? Olha a baratinha, mano. Uma baratinha. Coisa linda, meiga. Tá de que aqui? Olha a cilindra. Vamos dar uma olhada. Fiat 500. 2 e 500, ó. Seria um carrinho maneiro para a gente montar, né? Mas a gente só acha esses carros quando a gente está procurando peça. A garimpada, hein? Ó, tô sentindo que vai dar sorte. Não. Não tem nada aqui, mano. É, galera. Depois de uma longa garibada... Nossa, achei um R34 aqui, mano. Caramba, eu só acho esses carros, mano, quando eu não tenho dinheiro, velho. 10 mil, olha. Que sacanagem, mano. Sacanagem isso daí. Ó, Toyota Prius. Que para-choque em Toyota Prius. Meu Deus do céu. Vou comprar esse farol do Skyline. Olha a lanterna do F1 GT. Mano, achamos duas coisas do F1 GT hoje, hein? Muito importante. Vamos retornar à garagem. É, eu vou levar tudo, vai. Acho que não foi muito boa a garimpada de hoje, não. Mas quem sabe, né? É, galera. Voltamos aqui para a oficina. E vamos tentar aqui ver o que a gente consegue restaurar. Nossa senhora. Já quebrei um. Meu Deus. Calma aí, Maico. Ah, mano. Eu quebrei a peça, velho. Eu não acredito que eu quebrei um farol do F1 GT, mano. Eu não estou acreditando. Ó. É porque meu... Mano, que isso, velho. Eu não estou acreditando, mano. Ah lá, quebrei o do Belé também. Ô, pai amado. Eu estou muito ruim de reflexo. Aí. Ó. Pelo menos salvei algumas, mano. Mano, que paia. Uai, tá bom. Seis mil. O para-choque. Mano, imagina quanto que não estava valendo aquele... Aquele farol que eu quebrei. Olha a tampa de válvula. Três mil setecentos e pouco. Tá valendo, mano. Tá valendo. Acho que não foi ruim de tudo, não. Aí. Setecentos e cinquenta no para-choque do Delória. Esse aqui era o que eu queria, ó. A lanterna do F1 que eu deixei falhar. Pô, mano. Sacanagem. Tá bom, mano. Fizemos quinze mil. Vamos comprar de bateria para a Taika. Poxa, que sacanagem, velho. Vamos comprar de bateria. É uma, duas, três, quatro, cinco, três... Nove. Nove baterias. Então, nove. Nove bateras. Nossa. Eu não vou ter esse dinheiro todo, não. Onze mil só de bateria, meu parceiro. Tá maluco? Nossa. Aí, ó. Já temos várias baterias aí, ó. O carro tá cheio das baterias, rapaz. Me respeita. Tá faltando muita coisa aqui, mano. Deixa eu ver quanto que esse carro tá valendo. Ai. Rapaz, tá valendo 28 mil já. É muito importante. Muito importante. Eu nem montei ainda os trem ainda, hein. Eu acho que essa Taika vai dar trabalho. É, galera. Eu coloquei o óculos aqui porque eu percebi seriamente que eu não estava enxergando ali. Foi por isso que eu perdi as peças, tá ligado? É muita sacanagem isso daí. Tá ligado? Muita sacanagem. Mas, é isso. Vamos tentar montar esse motor aqui elétrico. Eu não tenho a mínima ideia de como que eu vou fazer isso. Vamos ver aqui como é que é esse motor. É o Eden 1H. Eu vou tentar fazer ele aqui, ó. Pra eu não precisar ficar... É... Como é que fala? Eden 1H. Pra eu não ficar precisando abaixar nem aumentar o carro, tá ligado? O tempo todo. Eu vim aqui. Vou comprar essa peça. Eu só compro essas peças na parte elétrica, será? Ah, não. Compro aqui também. Nossa senhora. Dois conto. E trem caro, velho. Mas, pelo menos, eu acho que vai ser um carro caro, né? Se você for parar pra analisar. Isso aqui é o quê? Elétrico? É. 597. É. Botou. 400 e pouco. Ó, mano. Eu tô quase vendendo esse carro do jeito que tá aí, viu? Carro elétrico, velho, da Pinóia. 131. Bom que as peças são poucas, eu acho, né? Tomara. Parafuso é de com força. 300 conto. Motorzinho, velho. Cara da miséria, velho. Aí. Beleza. O que eu coloco agora? Ah, falta um parafuso. Ô, gente. Pelo amor de Deus. Fala que as pecinhas vão ser mais baratinhas. 370. Caramba. Que motor, velho. Caro, velho. Doido. Você tá maluco aí? Encaixei mais uma peça. Tem mais um negocinho pra encaixar aqui, ó. Vamos lá que vai dar tudo certo. Eu tô sentindo. Qualquer coisa nós vende ele que nós é ruim. Aqui, ó. Meu Deus. O que que tem aqui mais? 324. Uma estrutura, rapaz. Beleza. Eu acho que vai ficar faltando, hein? Só acho. Preciso de um carregador, velho. 700 conto carregador. Pronto. Ele tá na falência. Não vou ter dinheiro pra completar esse carro aqui, não, mano. Que carro caro da Mirestia. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Poxa, mano. Retirar o motor do suporte. Eu vou colocar esse motor do jeito que tá aqui. Se me der pelo menos 30 mil, tá suave. Se me der 30 mil, eu já vendo esse troço aqui, mano. Aí. Alguém vai terminar essa reforma em outro lugar, porque... Carro aqui não vai entrar aqui, não vai sair daqui, não, mano. Aí. 35 mil, mano. Eu vou vender essa jossa. Não vou conseguir completar, mano. Não vou conseguir completar. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro mais nem pui no ferro, velho. Eu gastei meu dinheiro todo nessas peças. Entramos na falência. Não tem nem como arrumar outro carro. A última vez a gente pegou um carro de cliente e vendeu as peças, né? Só que dessa vez eu vou desfazer do Tataica. Vai com Deus. Ela vai desse jeito aqui. Vocês não vão ver uma Tataica sendo completa. É isso, meu parceiro. 35 mil. Caiu 35 mil na conta. Já é alguma coisa. Vamos lá atrás de mais alguma coisa, mano. Que loucura, velho. É isso, meu parceiro. Fazer o quê? Ah, mano. Nós temos um celeiro aqui. Não tem celeiro. Seria de grande importância. Por quê? Porque os mapas de celeiro, a maioria das vezes, os carros são quase completos. Não tem um galpão nenhum. Os carros são quase completos. Então é só pegar e reformar. Mas tá. Vamos lá no ferro velho. Eu tenho que sair daqui com um carro. Eita. BMM4, parceiro. Olha pra isso. Eu não tenho dinheiro pra isso não, eu acho. 11 mil, velho. Motosão 6 caneco. Rapaz, isso aqui vai ficar bonito na minha garagem, hein. Nossa senhora. Gostei do que eu vi ali. Vamos dar uma olhada aqui. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Ó, carreira GT. Nossa, olha aqui, mano. O capu da F1, mano. Olha que ela não dá restauro. Se desce. Se desce, ia ser top. A 250 GTO sumiu, né. Ela nem existe mais como peça aqui. Ela simplesmente sumiu. A gente pegou um pouquinho dela. Aquela dia lá, ficamos ricos. Ela simplesmente desapareceu, meu parceiro. É, mano. E isso aqui é uma Porsche? Parece uma BMW misturada com Porsche. Ó, e esse aqui? Um buicão. Uns rodão top. Ó, achou um Ferrari. Já achou um farol de uma Ferrari. 458 aqui. Vou levar. Vou levar, né, meu parceiro? Temos um mustangão aqui. Só a capa da costela. É, mano. Aquela M4 ali, ela chamou minha atenção. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa por aqui. É, mano. Hoje nós estamos sem sorte, viu. Pegar um para-choque aqui. Pegar um outro aqui. E... Hoje eu estou sem sorte, mano. Deixei um farol escapar porque eu estava sem óculos. Cego soft purinho. Não é fácil não, mano. Essa vida não. Não é fácil não. Eu vou levar a M4. Vou levar aquela M4 que ela está com cara que vai ficar uns... Uns dígitos. Achei um mapa de celeiro aqui, ó. Vou levar um mapa de celeiro também. Aquela ali vai ficar no talento, hein, meu parceiro? Eu já estou até vendo o que eu vou fazer. Vou dar nela uma rebaixadinha. Vou botar uns rodão. Vai ficar da hora. Como é que eu vou tirar a foto dela aqui? É, rapaziada. Estou sentindo que essa é a M4 que vai fazer nosso sucesso. Vamos comprar essa... Nossa, é... M4 Liberte Walk V2, tá? Hum, papai. Nem queria. Oficina. Vamos levar para a oficina. Achamos um achado. É. E... 300 contos de peça que não vai servir para nada. Esse bagulho aqui, ó. Barato demais. Barato demais. Mapa de celeiro eu vou deixar. É. Vou comprar as outras peças. É, mano. Se compramos peças, trouxemos uma M4. Falta 22 mil. Eu só queria acertar agora com o meu olho biônico. É, mano. Está vendo que era... Eu estava ficando cego. Estou ficando cego, rapaziada. Vocês viram? Ah, eu não errei uma agora. Vamos deixar aqui, ó. Adicionar o destino. Pós-carreira GT. Toma ali. Ó. Fiz uma graninha. Para não falar que não fiz uma grana, eu cheguei a fazer uma grana. Bacana. Temos bucho, um monte de coisa velha. E eu vou vender tudo. O que não for 98% para vender. 273 contos eu ganhei eu, meu Deus do céu. Vamos lá ver essa M4 linda. Ei, papai. Ô, meu Deus do céu. Toda destruída, gente. Papai vai cuidar de você, tá? Beleza. Ela é branca. Com teto black piano. Maneirão. Maneirão. Vamos levar ela lá no primeiro elevador. Jesus, toma conta. Pelo menos tem motor aqui, né, meu parceiro? Pelo menos aqui. Tem motor aqui. Tem coragem. Vamos tirar aqui todas as peças. Que a gente pode tirar. A gente vai dar um restauro. Vou jogar ela lá fora de novo. Para arrancar os interiores também. Ah, gente. Tem muita gente perguntando aí. Ô, Marcos. Cadê o carro do Ken Block? Pô, 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 pô. Pois é, mano. Eu paguei as contas e ele foi para o museu, tá ligado? Foi para o museu e tal. Nós fizemos uma restauração muito da hora, né, mano? No carro. Aí ele foi para o museu e tal. E lá está de boa agora. Tá ligado? Acho que vai acontecer muita coisa legal lá agora. Se você quiser, eu vou depois passar o endereço para ser do museu onde é que está. Vamos levantar a criança aqui. Mano, eu estou com o olho, não estou enxergando direito não, velho. Aí, eu acho que melhorou. Bacana, rapaziada. Vou arrancar a suspensão dessa criança aqui. Partiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Galera, eu acho que depois desse carro aqui, a gente vai conseguir sim pegar o nosso carro para a gente fazer o desafio da segunda temporada, né? Essa BMW aqui, mano, eu acho que vou deixar ela ser escaneco mesmo, desse mesmo jeito que está aqui, só que eu vou tentar deixar um pouquinho melhor, né? Porque esse aqui é um simples, né? É um simples, não, é de BMW, né? De BMW não tem como ser simples, né, meu parceiro? Mas você entendeu. Deixa eu retirar esse motor daqui. Não tem motor de arranque, é só um pedaço do motor. O povo já deve ter capeado ele aqui, lá no ferro velho, né? Já deve ter tirado um monte de peça dele, lá para você ver aqui. O carro está só, só a porcaria, tá ligado? Mexer aqui já também na lanternais. E deixa aí nos comentários o que vocês acham da gente montar um motor 6 caneco para ela. Porque a gente já montou muito V8 também, né? Na primeira temporada. E eu acho que vai ser interessante. Deixa aí nos comentários, beleza? Ó. Eu poderia montar um motor agora. Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham. Show de bola? R$1.100 aqui para mexer na parte da lataria. É um branquinho. Já está um pouco mais reluzente, está bonitinha. Tem uma coisa para colocar nela para caramba. Será que esses R$21.000 vai dar? Acho que sim. Quanto será que ela vai valer? Será que ela já vai valer 6 dígitos de uma vezada só? Já pensou no segundo episódio? A gente... 6 dígitos assim? Toma. Será? Será? Deixa aí nos comentários, beleza rapaziada? Eu vou ficando nessa nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Estou fazendo uns vídeos mais curtinhos. Porque como a gente ficou muito tempo sem postar vídeo. A gente está pegando a retenção de volta. Daqui a pouco vem um vídeo. Não precisa de 40 minutos, uma hora de novo. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui! E aí Obrigado.